Acima de 40 anos, sempre bom fazer biópsia? Eu respondo como médico, como clínico. A biópsia me ajuda, por exemplo, se eu tenho muito, muito medo de ter um bebê com alguma alteração e que seja um embrião viável, ou seja, uma gravidez viável, com uma síndrome de não, por exemplo. Se a gente diz, olha, eu não quero nem ter relações em casa, a gente faz um pouco mais de biópsia, olha, eu quero fazer. Se a gente teve muitas transferências negativas, talvez estamos precisando saber essa informação do embrião. Mas, se a gente vai dar só aquela pequena ajuda que está precisando, porque o semen não chegou no ovário, pelas trompas, pela qualidade do semen, uma paciente de 40, 41 anos, ela não tem obrigação de fazer a biópsia. Enquanto ela saiba que podemos ter alguns embriãozinhos que ter um pouco de risco, que não é tão alto, e também saber que podemos ter alguns embriãozinhos que não vão implantar. Então, sabendo todos esses riscos e probabilidades, acho que é válido decidir para cada um. É uma questão, não é obrigação, não é que todo mundo tem que fazer. E o que você acha, desde o ponto de vista técnico? Eu acho que eu vou ter que falar sobre mosaicismo, não vai ter como, eu vou falar muito rápido. O que acontece? Vou pensar com o paciente. Então, eu vou fazer uma fertilização in vitro, eu já tenho 40 anos, eu tenho a possibilidade de fazer uma biópsia embrionária, que vai me mostrar se o meu embrião vai implantar ou não, se ele tem chance de implantar ou não, e se ele tem alguma síndrome compatível com a vida ou não. Ideal. Ou avaliar só esse lado, eu não vejo por que não fazer. A não ser que eu não tenha condição financeira de fazer uma biópsia. Mas como eu já vou investir num tratamento, provavelmente eu tenho também, já me programei para fazer essa biópsia. Porém, não é dessa forma que funciona, infelizmente. Por quê? Porque às vezes a gente não tem um blastocisto apto para biópsia, então poderia biopsiar esse embrião. A gente ia fazer o quê? Ia descartar esse embrião porque ele não era apto para biópsia. Eu não sei se ele ia chegar até o sétimo dia, talvez o Ivan for formar um blastocisto no oitavo dia. E às vezes é o único embrião da paciente com mais de 40 anos. Tem um outro lado que a gente falou do mosaicismo, que está sendo bem citado. O que é o mosaicismo? Outro dia eu expliquei, acho que ficou bom dessa forma. Vamos imaginar uma colcha de retalhos. São as células do blastocisto que estão forrando a cavidade. Às vezes eu tenho uma colcha de retalhos que todos os retalhos são iguais. Às vezes eu tenho uma colcha de retalhos que os meus retalhos são diferentes, tem diferentes cores o meu retalho. E aí eu vou tirar uma foto dessa colcha para mostrar para alguém se ela gostou dessa colcha, se a colcha está ok. Essa foto pode pegar só uma parte dos retalhos vermelhos e a pessoa achar que eu estou com uma colcha de retalhos vermelhos e ela não gosta da colcha de retalhos. Eu posso mandar uma parte da foto dos retalhos azuis e a pessoa fala que o azul ok, que o azul está correto. E eu posso mostrar uma foto onde tem os azuis e os vermelhos. Então o que acontece nos embriões humanos? Os embriões humanos não têm um padrão de células que seguem todas as células, todos os retalhos ou todas as células são iguais. Existe um alto índice de células que se diferem uma da outra. Então quando a gente vai fazer a biópsia, a gente pega uma amostra dessas células. E não necessariamente essas células me mostram o retalho, a maioria do meu retalho. Às vezes mostra ali só uma parte do meu retalho que não está mostrando o embrião como um todo. Então às vezes eu posso ter um diagnóstico do embrião que pode não ser o real diagnóstico daquela massa que vai formar o embrião propriamente dito. Então existe essa chance. Então para a paciente ela tem que avaliar se ela estava, como o Dr. Júlio falou, se é uma paciente que estava tentando engravidar em casa que foi procurar a fertilização em vitro por algum motivo, ela tem que se informar na idade dela quais são as chances, as incidências dela ter um embrião que implante com alguma síndrome viável, compatível com a vida. E ela tem que tomar essa decisão. Se ela quer que esse embrião seja biopsiado, então mesmo que a gente não tiver como biopsiar esse embrião, que ele seja descartado, ou se vier uma informação ali no laudo genético que ela vai descartar esse embrião, ou se ela está disposta a assumir esse risco de transferir esse embrião e de talvez não ter a gestação, ou de, com uma chance mais baixa, de ter uma gestação compatível com a vida. Então a gente tem hoje esses pontos. A parte técnica da biópsia, da gente poder não estar representando, é parte dos embriões só, vai chegar às vezes a 20% o mosaicismo, mas existe. E tem a parte da gente ter que ter um embrião, às vezes, apto para a biópsia. Então, às vezes, a gente não tem o grau de expansão, e era o único embrião da paciente. Ou, às vezes, a gente tem um embrião com aquele trofoblast, aquelas células que formam a cavidade, já é nota C. Eu ainda vou lá e vou tirar uma parte dessas células para análise. Então ele vai ficar um C menos, digamos. Então eu diminuo, apesar de terem, né, a gente falar que a biópsia não prejudica o potencial de implantação de um embrião, a gente sabe que, tecnicamente, alguns embriões, poucos, mas alguns, podem ser prejudicados pela técnica de biópsia. Então acho que a paciente tem que estar ciente de tudo isso para decidir, e não só pensar que é algo simples, que você vai e retira a parte das células, tem um diagnóstico e vai dar essa resposta. Então por que não fazer? Então tem alguns pontos só a serem considerados. E aí acho que é uma decisão muito da paciente, do número de tentativas que ela já fez, das falhas de implantação que ela já teve, de algum histórico na família, às vezes, de uma criança com alguma deficiência, abortamentos. Exato. Às vezes é uma paciente mais velha, que não vai poder esperar tanto tempo, não vai poder fazer, tem cinco blastocistas, não vai poder fazer cinco transferências, ter um abortamento aí nesse meio do caminho, e esperar mais ainda para fazer um outro ciclo. Então a biópsia, ela ajuda nessa resposta, mas ela também tem os seus pontos ali a serem considerados. Então é uma, tem que pôr tudo numa balança. Nós temos pacientes, por exemplo, que vem de muito longe, né? Temos programadas pacientes agora para setembro, por exemplo, pacientes que vão vir da Suíça para fazer tratamento. Essa paciente, se ela me dá quatro blastocistas, se a gente sabe qual é, paciente de 43 anos, sabe qual é o embrião bom, ela já teve um filho, já teve uma filha, fez faz dois anos, e se a gente sabe qual é o embrião bom, quando ela vem para fazer a transferência, já transfere com uma taxa, com uma probabilidade maior, e ela não pode estar vindo e ficando três meses aqui para fazer três transferências, talvez. Tchau, tchau, tchau.